Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se o meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando o prazer E parece que na hora eu não vou aguentar Se sempre tive força e nunca parei de lutar Como num filme no final, tudo vai dar certo E foi que disse que pra tá junto precisa tá tá com você Em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer pra cá Pra ver que juntos estamos e te fala Mais uma vez que eu te amo, em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer pra cá Pra ver que juntos estamos e te fala Mais uma vez que eu te amo E 3 4, vai bem Para você, 3 4 Bravo, bravo